Caramba, garota, que pergunta? Vou dizer pra ela. Que pergunta? Você fugiu ou picava? Por quê? Os 10? Caramba, garota, que pergunta? Vou dizer pra ela. Que pergunta? Você fugiu ou picava? Por quê? Saindo correndo. Os 10? Eu gosto de mim. Eu amo demais. Eu tô ficando em cima daqui. Tá, mas se você estiver na frente da pessoa, não tem pra ver. Eu tava no dia? Não. Foi no dia que você tava, mas depois de sair da pessoa. Não sei se... Não. Alguém quer pegar isso. Mas a gente se puxava pra ver que a pessoa tá morrida, não tem como. A gente não perguntou assim. Então tá. Será que... Oh, meu Deus. Eu tô beijando a frita. Eu tô preocupada com a Sinapi. Eu tô preocupada com a Sinapi. Do dia da Sinapi. Ah, você tá preocupada com isso? Sim. Você tá preocupada com isso? Sim, eu vou. Por quê? Eu até que eu não entendi muito com esses ovos. Zé? Não. Eu tô ficando chaco. Pra fora? Não. Do rumo da casa... Das ovelhas? Não. Pra dentro do rumo da casa das ovelhas. Não é isso. Não é isso. Obrigado.